A vida é preta, pra onde é, os olhos do céu, os olhos do céu, a vida é preta, A vida é preta, pra onde é, os olhos do céu, a vida é preta, A vida é preta, pra onde é, os olhos do céu, a vida é preta, A vida é preta, pra onde é, os olhos do céu, a vida é preta, A vida é preta, pra onde é, os olhos do céu, a vida é preta, Amém. Amém. Amém.